Agora sim, seu Ricardinho! Nós vamos até Paranaíba, porque lá teve vítima de estelionato. Perdeu mais de R$ 26 mil para golpistas. Jean? Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Consta na ocorrência que compareceu à delegacia por volta das 21 horas de ontem, a comunicante, mulher de 60 anos, informando que na última terça-feira, dia 27, teria recebido uma mensagem do seu banco, utilizando o número DDD18, dizendo que ela teria feito uma compra com o cartão em uma loja no valor de R$ 3.500. E caso não concordasse com a compra, era para ligarem o número de telefone 0800 fornecido pelo golpista. Assim, a comunicante ligou no referido número e foi orientada a baixar o aplicativo de celular Anidex, para que o cartão fosse bloqueado. Durante a conversa, também foi informado que o celular da vítima havia sido hackeado e que o vírus era muito forte, sendo orientada a entrar nas configurações do celular e autorizar as permissões. Após isso, disseram que seria feito o procedimento para salvar as contas do banco, mas era para a vítima virar a tela do seu celular para baixo. Acrescentando à vítima que o golpista perguntou se havia mais contas, sendo informado que sua mãe, mulher de 86 anos, teria conta em outra agência, como ela também tem conta em outras agências. Segundo a mulher de 60 anos, sua irmã, de 59, também foi orientada pelos golpistas a ir ao banco, onde sua mãe tem conta, desbloquear o acesso pelo celular, e instalar o aplicativo Anidex em seu celular, e aguardar as operações para se salvar de vírus. Enquanto isso, seria feita essas operações. Em seguida, a mulher de 79 anos foi orientada a fazer transações, transferências do dinheiro da conta poupança para uma conta de defesa, segundo eles. Deste modo, a mesma realizou várias transferências, sendo quatro no valor de R$ 5.000 cada, para nomes diferentes, mais uma no valor de R$ 1.500, todas da conta de sua mãe. Já na conta da mesma, efetuou três transferências, no valor de R$ 1.234, R$ 832,22 e R$ 3.000. O total de prejuízo às vítimas somaram R$ 26.566,22. Após constatar o golpe, procuraram então a polícia para registrar a ocorrência. De Paranaíba, Jean Martins.